Esta decididamente não é uma boa semana para o PT, não tem sido, aliás, boa semana para o PT nenhuma das semanas deste ano, mas esta semana, nós estamos na terça-feira agora, que é dia 27 de setembro, olha só essa capa aqui do jornal Zero Hora, o principal do Rio Grande do Sul, olha o Palocci, está magro o Palocci, está velho, ontem foi para a cadeia, é um cérebro, não sei se não é o principal cérebro dessa organização criminosa não, mas foi para a cadeia, aqui tem outra foto dele aqui, está com os olhos meio esbugalhados, mas ele já esperava por isso aqui, disse que há quatro dias já que ele estava esperando por isso aqui, isso foi ontem, segunda-feira, dia 26 de setembro, agora é terça-feira, dia 27, estou falando com vocês aqui, são 17 horas e 13 minutos, e há poucos instantes eu postei no meu site www.polibibabraga.com.br a informação de que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal acolheu totalmente a denúncia da Procuradoria-Geral da República e o relatório do relator do ministro da Teoria Zavascki que torna réus a senadora Gleisi Hoffmann, que foi ministro da Casa Civil da Dilma Rousseff e o marido dela, o ex-ministro do planejamento do governo Lula e ex-ministro de comunicações do governo Dilma, Paulo Bernardo, são réus agora, foram acusados, estão sendo acusados, formalmente, de corrupção e lavagem de dinheiro, de novo aí misturados com o doleiro Albert Youssef que está preso no Paraná, são réus, vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, até agora muito poucos políticos com foro privilegiado viraram réus no âmbito da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, muito pouco. Então, esse, a Gleisi Hoffmann e o Paulo Bernardo é uma primeira leve, mas tem gente que vem aí, tem muito mais gente atrás aí. Então, nessa terça-feira, dia 27, essa notícia desse final de tarde, assim, estourou como uma bomba para o PT em todo o país, numa semana decisiva para o Partido dos Trabalhadores, né, porque domingo tem eleição. Aliás, o PT está numa maré baixa que é inédita. A única das capitais que o PT está conseguindo alguma coisa é Rio Branco, no Acre. No Acre lá quem manda são os coronéis Viana, né, do PT. Mas é o único. Agora o Lula andou fazendo campanha lá no Recife, despencou o candidato dele. A Dilma se meteu no Rio de Janeiro a fazer campanha para a deputada Jandília Feghali, do PCdoB, e ela despencou nas pesquisas. Estava lá num dos últimos lugares no Rio de Janeiro. Então, está difícil a vida para esse pessoal todo aí, né, acharam que eram os reis da cocada preta, né, está se vendo que não eram os reis da cocada preta. Mas, enfim, também nessa terça-feira, de passagem assim, eu quero passar a informação para vocês, para quem não viu, que morreu em São Paulo o Sombra, né. Sombra é aquele sujeito que estava dirigindo aquela na caminhonete quando o Celso Daniel foi sequestrado e depois foi encontrado, morte e assassinado. O Ministério Público acabou processando o Sombra como um dos membros da quadrilha que sequestrou e matou o Celso Daniel. Esse caso ainda está por ser esclarecido. Bom, vamos ao que me interessa aqui, que eu já falei muito, eu vou falar mais um pouquinho com vocês aqui, a respeito de um assunto que interessa especificamente aqui o Rio Grande do Sul e decorrente dessa operação Arquivo X desencadeada nessa segunda-feira, que resultou na prisão do Palocci, inclusive, em Curitiba. Por quê? Porque uma das denúncias dos procuradores e dos delegados federais, feita ontem no Paraná, dizia a respeito a propinas pagas para agentes públicos aqui do Rio Grande do Sul. Quando eu ouvi isso ontem na entrevista coletiva dos procuradores e delegados federais, eu fiquei até um pouco perplexo, porque eu digo, ué, mas quem? O que que houve? Era dizer a respeito a terceira perimetral em dois contratos abiscoitados por uma subsidiária da Odebrecht, a CBPO, a CBPO. Dois tranches da terceira perimetral de Porto Alegre. Foram contratos de 22 milhões assinados no ano 2000. No ano 2000, o prefeito de Porto Alegre era o senhor Tarso Gerro. Ele, no seu governo ali, logo no início, ele publicou o edital, fechou os contratos e iniciou as obras. Foram 22 milhões de reais. Então, os delegados e procuradores da Lava Jato, na segunda-feira, disseram, olha, uma das propinas que, em função da terceira perimetral desse contrato, vieram aqui para Porto Alegre, era no valor de 119 mil reais. Mas quem recebeu esse dinheiro? Foi um dos casos, um caso que foi apenas dado como exemplo pelos procuradores e delegados federais relativos a essa terceira perimetral. Eu não imagino que a propina tenha sido só de 119 mil reais. Não ia ser de 0,5%. Menos de 0,5%. 10% e 22 milhões seriam 2 milhões e 200. 1% seria 200 e poucos bilhões. É, 0,5%. Bom, senhoras, mas o que me chamou muita atenção é o seguinte, o pessoal da Odebrecht estava trabalhando tudo com nomes, né? E ali dizia, olha, quem recebeu esse dinheiro foi O Animal e o 3%. Hoje me ligaram o tempo todo, dizia, olha, Políbio, quem é o Animal? Quem é esse, o Animal que que recebeu esse dinheiro da Odebrecht? Eu, sinceramente, eu não conseguia. O prefeito era o Tarso Genro, ele tinha acabado de substituir o Raul Ponte. Animal, eu não consegui chegar a uma resposta, mas vai ser investigado, daqui a pouco nós vamos saber quem é o Animal e quem é o 3%, né? E vamos saber também se a Odebrecht pagou mais propinas em função da terceira perimetral. O que se sabe é que a Odebrecht pagou muita propina. Ela deu muito dinheiro aqui no Rio Grande do Sul para políticos em campanha. Legal. A lista que saiu até agora envolve 45 políticos aqui do Rio Grande do Sul. A maioria, eu sei, foi doação legal mesmo, né? Mas tem muito dinheiro de propina aí. Isso tudo agora está sendo investigado no âmbito desse Arquivo X aí. Nós vamos ficar sabendo. Uma parte disso aí nós vamos ficar sabendo em seguida aí, porque os nomes estão sendo dados a todos os bois. Então, olha, mais um dia de cão aí. Eu volto amanhã.